E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wagner Tomazoni, você tá no canal Trás de Cômico, já deixa aquele like pra fortalecer, se puder, a sua inscrição e bora pro vídeo de hoje. Ó, isso aqui tá quente. Acreditem, se quiser, é uma treta recente, ó. Choquei, compartilhou uma thread importantíssima. Escreveu aqui, ó. Urgente! Uma cidade maior do que a grande São Paulo está soterrada na Amazônia. Parece importante, né? Olha só que doideira. A antiga civilização Ratanabá vai ser e já está sendo descoberta por cientistas e historiadores. O verdadeiro interesse por dezenas de homens poderosos na Amazônia é muito mais complexo. Então existe uma cidade perdida embaixo da Amazônia. A antiga civilização Ratanabá. Aposto que vocês querem saber mais sobre isso. Voos de rastreamento nessa cidade dos Múrios já está acontecendo. O mapeamento ocorre sendo realizado para o que será uma das maiores descobertas do século na Amazônia brasileira. Quadras de Ratanabá são extremamente visíveis aos olhos nu. Vocês estão vendo aqui as quadras? Olha só. Imaginem o que tem embaixo disso tudo. A natureza não trabalha com linhas retas. Essas simetrias, com certeza, foi construída também. Ah, choquei mantendo um... Olha só. Essas simetrias foram construídas. Ok. Por uma civilização muito antiga. Isso é nosso. É do Brasil. É do Brasil. De acordo com um historiador, essa riqueza que existe lá seria possível de resolver todos os problemas da humanidade. Uau! Nossa, mas olha só. Vocês acharam que era pouca coisa, hein? Tem um historiador aí que está falando que com essa riqueza seria possível resolver todos os problemas. Vocês não ouviram errado. Não é a fome. Não é só a fome. A gente vai acabar com a fome. Não. Não é só a pobreza, miséria. São todos os problemas da humanidade. Tudo vai acabar com essa riqueza. Quem disse que riqueza não traz felicidade, hein? Olha só. Tem uma riqueza que consegue resolver todos os problemas da humanidade. Isso me parece algo muito feliz. Então, a miséria do mundo iria acabar se um grupo de governantes e de líderes mundiais quiserem mesmo o bem de todos. Nós vamos sim solucionar. Quem não lembra da Choquei dando lição de moral há poucos dias, né? Falando sobre como estamos numa escolha muito difícil. Que, aliás, não é uma escolha difícil, né? Nessas eleições porque nós estamos entre o fascismo e a democracia e querendo dar lição de moral, enfim, falar para as pessoas que não vão votar no Lula. Como elas são completamente imbecis. No caso, estava dando uma lição de moral para o Tiago Leifert, que disse que não votaria nem em Lula nem em Bolsonaro. E aí a Choquei foi lá, né? Cobrar. Não, não. Não pode ser. Vocês veem. O Choquei, mano, está muito acima. Muito, muito à frente de todos nós. Porque eles estão aqui, ó, compartilhando uma civilização secreta embaixo da Amazônia que possui uma riqueza capaz de resolver todos os problemas da humanidade. E basta que os nossos governantes, que os nossos líderes mundiais queiram. É só querer que tudo vai ser resolvido. E aí viveremos num verdadeiro paraíso. Parece bom demais para ser verdade? Parece. Vocês acham? Parece. Será que o pessoal da Choquei, assim, tipo, fez uma análise minuciosa disso que eles estavam compartilhando? Porque com certeza, assim, eles não compartilhariam uma fake news. Porque afinal de contas, fake news é coisa de bolsonarista. Ou no mínimo de direitista, extrema direita, né? E eles não passariam isso à frente. Porque é uma página séria, né? Faz um trabalho sério, investigativo. Jamais compartilhariam uma fake news. Eu tenho certeza que eles consultaram as agências de checagem que detêm o monopólio da verdade. Não é mesmo? Eles com certeza foram lá checar. Porque tem um historiador que com certeza é uma fonte importantíssima. Esse historiador aqui. Eles foram lá verificar. Então, eu acho que é isso mesmo, né? Aí, alguém comentou nessa thread falando, ó. Os tais pesquisadores a respeito da suposta cidade Ratanabá são de uma organização chamada Dakila, 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 Ninguém liga pra como pronuncia, né? Cujo líder é o Urandir. O nome de um líder de respeito também. Grande Urandir. Olha só tudo que o Urandir descobriu, né? Um terraplanista que por acaso é o mesmo dono do projeto Portal, onde surgiu a história do E.T. Bilu. Uau! Mas tudo bem, até então foi simplesmente uma pessoa qualquer comentando, né? Em resposta a Choquei. Só que a própria Choquei apareceu. Ela apagou toda a sua thread e apareceu, ó. Nota ao público. Choquei. Então, vamos ver a nota da Choquei. Está com os comentários bloqueados, mas repercutiu, né? Repercutiu. Foi parar nos trending topics. Então, vamos ver. Nota ao público. A Choquei vem por meio dessa nota fazer uma retratação sobre o conteúdo de ontem, postado na página. Na noite de ontem foi publicada sobre a descoberta de Ratanabá. Uma teoria da conspiração criada por membros da extrema-direita e pelo mesmo anunciante do E.T. Bilu. Agora virou extrema-direita, né? Obviamente, tem que ser. Porque é teoria da conspiração, tudo é coisa de extrema-direita. Extrema-esquerda não inventa nada disso, então, sei lá. Pelo jeito, o E.T. Bilu também era uma história de extrema-direita. O E.T. Bilu que falava o quê? Busquem conhecimento. Eu acho que o pessoal da extrema-direita que estava querendo que as pessoas buscassem mais conhecimento, porque sabe-se lá quais são as intenções dessa extrema-direita. Com certeza não é coisa boa. Então, bom, esses extremistas de direita que criaram o bagulho do E.T. Bilu e são terraplanistas, enfim, pessoas horríveis. Eles criaram essa teoria da conspiração. Não sei como que a Choquei acabou caindo, né? A Choquei não faz parte e nunca se alinhará com pessoas deste segmento. Então, faltou pesquisar um pouco antes de compartilhar, né? O perfil, mesmo que não deveria, caiu numa fake news que vem se circulando diariamente no TikTok e demais aí. Então, está assim, está terceirizando a culpa. Clássico, terceirizando a culpa. Não deveria, mas caiu numa fake news por quê? Porque todo dia no TikTok o pessoal está compartilhando. No TikTok, a Choquei foi lá, viu o bagulho no TikTok e só pode ser verdade se está no TikTok, né? Aí como é que não vai cair numa fake news dessa? É complicado. Não, a gente tem que entender o lado deles também. É muito difícil, muito difícil. Aí aconteceu isso, eles acabaram caindo nessa fake news de extrema-direita, mas eles não compactuam com isso. E eles não devem ser presos também porque, ah, acontece, né? A gente só pede a prisão se quem acabou caindo na fake news for de direita. Mas a Choquei não é. Caso não tenha ficado claro, eles jamais irão se alinhar com pessoas de extrema-direita, com ET Bilu e etc. Pedimos em público as nossas sinceras desculpas pelo episódio de ontem. Nossa equipe se empenha ao máximo em não cometer erros como estes e como somos seres humanos. Também erramos e assumimos isso. Claramente uma equipe extremamente empenhada. Uma equipe ainda. Várias pessoas foram analisar isso. Elas viram aquela história e pensaram, hum, parece verdade. Deve existir mesmo uma cidade embaixo da Amazônia que tem uma riqueza capaz de resolver todos os problemas do mundo. Eu acho que, putz, como é que... Quem não cairia num negócio desses, né? Estava muito crível, gente. Estava muito. Parecia demais uma história real. Parecia tanto. E tava no TikTok. Então, assim, há uma equipe séria por trás disso, tá? Vocês não fiquem achando que não, que eles fazem trabalho de qualquer jeito. Não. É uma equipe séria. E tinha um historiador em algum lugar que tava falando que aquilo era real. Então, pô, dá pra entender, assim. Não foi um erro tão, tipo, nossa, mas olha só que coisa que vocês compartilharam aqui. Não, pô. Isso aqui... Isso é qualquer coisa. Deixo aqui o meu obrigado a todos os colegas que se manifestaram e me alertaram sobre tal caso. Seguimos adiante. De princípio, combatendo as fake news. E lembrando, essas são as pessoas que são as primeiras a apontar o dedo na cara dos outros, falando... Vocês compartilham fake news porque vocês acreditam na tia do zap. Porque eu vi no... 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 Fatos, porque eu vi na agência de checagem da Folha que isso era fake news. Eu vi lá. Então, esteja preso. É isso, mano. Informando... Enfim, um bom dia a todos e um ótimo dia dos namorados neste domingo. Então, tá aí. Um feliz dia dos namorados pra todos neste domingo. E foi essa a história. Acabou até rápido, né? Infelizmente, parece que não temos uma riqueza embaixo da Amazônia capaz de resolver todos os problemas da humanidade. Triste, né? No fim das contas, é uma notícia triste pra todos nós. Mas fazer o quê? Tá aí. Belíssima história. O que vocês acham? Diz aí nos comentários o que vocês acharam. Ficaram tristes também? Vocês passam pano pra choqueir? Porque, pô, olha só a nota deles, mano. Pediram desculpa e desejaram um feliz dia dos namorados pra todo mundo. Então, acho que... Acho que... Suave. Foi um pequeno erro. E qualquer um poderia cair em uma notícia como essa e achar que era real. Qualquer um. Eu acho que tá tranquilo. Enfim. Grande Urandir, né, mano? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha se divertido. Antes de ir embora, por favor, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. Se possível, eu também ficaria muito grato se você tivesse como ajudar com uma doação através do Pix, do PicPay, usando o QR Code que tá aparecendo na tela, ou se tornando membro do canal, ou através do Apoia-se. Os links estão ali embaixo na descrição do vídeo. Dá uma olhada. Mas se não tem como ajudar doando alguma quantia, então eu já te agradeço demais. Só por ter assistido o vídeo até o final. Isso é realmente muito importante pra mim. Muito obrigado pela sua audiência. Agora eu vou indo. Valeu, até mais. Fui! Não querem escutar Não sabem conversar Ou você concordam Está fora do lugar Eles te julgam e logo após Tentam calar a tua voz E depois de tudo Os fascistas somos nós E depois de tudo E depois de tudo